Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como é o nosso bairro aqui em Chiang Mai. É o Niman, o bairro dos nômades digitais. Vem com a gente! Vem com a gente! Bom pessoal, agora vamos dar uma chegadinha aqui no shopping Dubai para ver como é que é. É o Maya Shopping. Geralmente é sempre movimentado aqui, não tem dia de paz não. Vamos dar uma chegadinha no shopping aqui para ver como é que é. Uma coisa muito curiosa aqui na Tailândia é que dentro do shopping tem essas áreas comuns que não são lojas, parece que se feitam as feirinhas. Isso aqui é muito curioso aqui, é muito comum. A maioria dos shoppings são assim. Tem as lojas e na parte central tem feito uma feirinha. Interessante isso, né? Olha isso. Olha isso. E agora a gente chegou aqui no espaço aberto que vai dar para ver boa parte da cidade. Pra gente. E aí E aí E aí E aí Pessoal, e que hora bacana a gente tá chegando aqui, com direito ao pôr do sol, olha só. As montanhas, e o sol bem ali, já tentamos se esconder. E a galera aproveita o solário pra tirar foto, olha, cheio de gente aqui tirando foto, afinal de contas, né, a melhor hora. Bem, pessoal, em Chiang Mai, é considerada a cidade dos nômades digitais, e a maioria deles moram aqui nesse bairro, no bairro de Neiman. Um avião decorado, pessoal. O aeroporto é bem pertinho daqui. Então, como eu estava falando, vem gente do mundo todo pra trabalhar aqui remotamente. Gente da Holanda, Estados Unidos, tem muito brasileiro aqui também, muito. E a pessoa usufrui aqui das vantagens de morar nessa cidade. A maioria fica hospedado no bairro do Neiman, que é um bairro que tem todo o suporte aí de supermercado, de entretenimento também. Bastante feiras noturnas, tem um shopping center. Então, aqui, você vai encontrar a rapaziada. Sem contar nos espaços colaborativos. Daqui a pouco vou mostrar um pra vocês. E esse aqui é um dos espaços onde os nômades se reúnem. Aqui você vai ter internet, de alta velocidade, pra poder fazer seus trabalhos. São chamados aqui de pro-work. E o pro-work também conta com essa área externa aqui, que você pode vir trabalhar. Funciona de oito da manhã à meia-noite, que tem uma lanchonete e o restante da área é a área de serviço. Outra coisa bastante interessante por aqui, são esses pratos montados aqui, ó. Olha bem. Bem bacana, né? Mas é tudo de plástico. É tudo fake. E apenas serve pra mostrar qual é o prato que você vai comer. E chega de shopping, né? Vamos ver como é que tá a rua. Já escureceu. Vamos lá. Tá. Olha aí. Esse é o bairro à noite. Vamos dar uma volta por aí. Vamos lá. Bom pessoal, e aqui também é um outro co-work. Existem vários cafés feito esse aqui, que também funcionam como co-work para os nômades. É pessoal, e já estamos em clima de Natal por aqui. Olha a iluminação aí. Ali tem uma árvore de Natal. Olha as árvores como estão. E aqui é a feirinha pra tudo, pra qualquer lugar. É a feirinha ali, é a feirinha dentro desse prédio. Todo lugar que você vai tem uma feirinha. E a cidade tem um ritmo frenético, pra vocês terem noção. Hoje é uma quarta-feira, e olha como está. E é assim quase todos os dias. A cidade não para. Aqui, vamos continuar andando aqui pelas ruas do bairro. Aqui, vamos lá. E outra curiosidade aqui É que muitas dessas barraquinhas de feira Também fazem live Para o Tik Tok Olha isso aí Pessoal, isso aqui é uma das coisas Mais inusitadas que eu já vi na vida Isso aqui é um café de gatos Como é que funciona? Você paga um valor Tem direito aí a um café Um drink, alguma coisa E pode ficar brincando aqui com os gatos Olha quanto gato tem aqui dentro E o lugar é cheio E tem uma espécie de fila O pessoal fica sentado Aguardando a vez aqui de ser chamado Mais gatos aqui E aqui tem uns preços de pacotes 350 bar 350 Vai até 500 bar É um café de gatos E aí E aí E aí Aaaaaaah! E hoje nós estamos caminhando aqui numa região mais residencial, mas também tem bastante comércio. A rua é bem tranquila, pouco movimento, mas é bem legal também. Essa aqui é uma parte hotel, ali na frente tem outra. Aí você vai caminhando pela rua, você vai encontrando várias placas feitas essas aqui ó, que são referentes a aluguéis de imóvel na região. Bastante interessante essa parte aqui, que é bastante arborizada. Vários prédios residenciais. Mais cafés ali. A gente pode considerar que o bairro é de classe média. A gente vê casas mais humildes e vê casas mais sofisticadas também. Mas a vantagem de morar no bairro é a infraestrutura que ele te oferece. Vários cafés, internet com uma velocidade alta, comércio, sem conta de tudo por aqui. Vale muito a pena. E é isso aí pessoal. Nós vamos finalizando nosso vídeo por aqui. E até a próxima. Olha, e não esquece de curtir e compartilhar aí com seus amigos, valeu? Um forte abraço a todos e vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí